Se Yasmin quer show, dá show pra Yasmin, hein, Peralta? Eu também acho. Só assim tu vai acabar com a Silmeira. O que você acha? Você acha mesmo? Então tá. Cadê o Caio? De novo não tem Caio? Mentira, não morre mais. Seu manquinho tá na área. Seguinte, quadribando. Arranjei um show irado pra gente fazer. Ué? Peraí. Tem pressão minha ou você tá arrombando meu emprego? É, também tô querendo entender isso. Você não pode decidir as coisas senão, parceiro. Como é que é? Vocês não podem me dar um voto de confiança uma vez na vida? Vocês vão se amarrar. Oi, Filó. Oi, Cátia. Algum problema? Não, claro que não. Imagina, vim te agradecer muito pelo contrário. Que problema, Filó? Tive um sonho muito marcante, Filó. Você estava certa. Você acertou tudinho, Filó. Oi, é. Quer dizer que eu sou boa mesmo? Boa? Você é ótima, Filó. E eu vim em agradecimento te oferecer seis meses de bolsa na academia. Topa? Mas é claro que eu topo. Quem sabe, malhando, eu não arranjo um pretendente mais rápido. De repente, um grotão sarado. É, se morre. Será que você, assim, podia abrir o tarô de novo pra mim? Eu tô cheia de decisões sérias pra tomar da minha vida, sabe, Filó? E eu acho que você pode me ajudar. Eu acho. Claro. Bem, você tá falando com a messa das caras. Bastante. Vamos lá. O mago sacerdotiza a morte. Isso é bom, Filó. É bom. Mãe. Você tem mesmo que ir embora? Olha... Eu não sou um bom exemplo pra você. Não tenho nenhum talento. Fiquei dura, fria. Aprendi a ser assim pra sobreviver. Mas você... Não precisa que eu fique por perto. Eu gosto mais de mim quando eu... Quando eu vejo você falando. Então presta atenção no que eu tô te dizendo. Porque você... Você não precisa ser como eu. E vai ficar muito melhor longe de mim. Seja feliz. Você merece. E no fim das contas... A melhor coisa que eu vou levar dessa vida, Caio... É o orgulho que eu tenho desse meu filho. Uou! Que isso, garoto? Pessoal na vida, seu sucesso! Estão fazendo no ensaio. Todos prontos? Vambora! Vambora! Vamos arrebentar porque hoje o ensaio é aberto, hein? Opa! Peraí, peraí. Eu vi o ensaio aberto. Que papo é esse? Eu resolvi chamar um pessoal aí pra assistir o ensaio. Como assim, pessoal? A galerinha... Pelo barulho, já estão chegando. Sim, pois não? Boa tarde. Eu gostaria de falar com o Sr. Osvaldo Miranda. Ah, sim. Pode entrar. Quem quer falar comigo? Sr. Osvaldo? Sou eu. Boa tarde. O senhor pode assinar essa intimação, por favor? Alô, galera sugestão! Que isso, gente? E aí, tudo bem, galera? Todo mundo animado com a história da quadribana? Sim! Maravilha. Obrigado, Mariana. Que isso, Caio. Gente que agradece. Meu pai adorou a sua ideia, meu. Os meninos aqui não devem estar entendendo nada. Mas, cara, eu vou te falar que eu tô boiando, né? Qual que é o lance aí? Pois é, Bruno. O Caio combinou com meu pai que vai fazer um show beneficente pra ONG. Sério? Marininha, Marininha, ó. Ideia ótima. Tô dentro. Então, aí eu aproveitei pra chamar a criançada, né? Que precisa também de música, de diversão, de arte, né, galera? Certo. Sensacional. Quem sabe eles não tocam quando tomam uma música com a gente. Ah, não é brincadeira? Sabe que foi uma boa ideia? Sou obrigado a admitir que dessa vez você mandou bem. Oh! Então é isso. Galera, sugesto! Vamos lá, vamos curtir o ensaio da quadribana!